Oiiiiiii Tô somando mais menor Então gente, a Jana nos taguiou e pediu que a gente respondesse a tag Too much information Pergunta número 1 Eu estou vestindo uma camiseta da Omunga que é uma grife social que eu participo Vocês podem conferir o link aqui em baixo pra ver como funciona No outro dia a gente vai fazer um vídeo explicando um pouquinho mais dessa grife Eu estou vestindo uma camiseta da minha amiga nossa, Uni e é uma camiseta muito fofinha que eu ganhei dela e vou colocar o link também da loja dela aqui em baixo Já se apaixonou? Sim Pergunta número 3, já teve uma terrível separação? Sim. Qual a sua altura? 1,65 1,71,5 Pergunta número 5, quanto você pesa? 55 e teoricamente meu peso ideal, mas eu quero emagrecer 75 não é um peso ideal Pergunta de número 6, você tem tatuagens? Eu tenho essas duas aqui que é uma câmera que o Max tem igual Eu tenho essa altura do Max Aqui é o fotômetro da câmera Aqui é All We Need Is Love Que é uma música dos Beatles São quantas? 4 Eu tenho também 7 Tem bircens? Não, mas eu já tive aqui na orelha Eu nunca tive E meu fechou A pergunta número 8 é OTP Que é uma sigla americana Que a gente viu na internet Que quer dizer É um par perfeito Que não está junto Mas vamos falar sobre um par que está junto Só que não está casado Que é a Jane Wot Jane Wot Casem! 9, programa favorito? Programas... Educativos Não, mentira A gente gosta muito de suspense A gente assistiu muitas séries Agora a gente está assistindo The Returned No Netflix E de um Breakball Kimmy Que também está no Netflix Bandas favoritas? Eu gosto de alguns DJs Só que como não é banda Eu não vou falar aqui Eu gosto muito dos Beatles Claro Mas eu gosto muito da Peach Do Marcelo D2 Fernando Takai Tá bom, eu vou falar Eu gosto de Guns and Roses DC Metallica De banda De DJ eu gosto de David Guetta Hudson Passos Meu amigo que é João em Vilência Só que atualmente mora na Irlanda Gosto muito do Gerson Junior Que é meu primo E da Ana Clara Que é uma exímia cantora É nossa amiga Canta pra caralho E compra o meu sonho dela Que está disponível aqui em baixo O link no iTunes iClouds iRocks Ingress What the fuck you bitch Man Pergunta de número 11 Algo que sente falta? Eu sinto falta de quando 5 reais Durava um mês inteiro na escola Eu sinto muito a falta da minha infância Da cidade onde eu morei Quando eu era criança E principalmente do meu pai Fique bem claro que eu não sinto falta da minha vida de solteiro Não sinto Acho boa 12 Música favorita? É uma pergunta bem difícil pra mim Mas eu acho que é Blackbirds dos Beatles E eu gosto daquela que eu sempre escuto no talo 13 Quantos anos você tem? 13 Não, mentira É só mentalidade Eu completo em outubro a idade de Cristo quando morreu Que é 33 Só que eu acho que eu não vou morrer esse ano não Talvez Depende? Eu espero que não Depende porque o Youtube está me consumindo muitas horas de sono Se você morrer eu te mato Tá bom Gente eu não queria com a minha idade não me sinto muito a vontade Estou me sentindo meio velha Então vamos pular 14 Signo Eu sou o Scorpion Que mata com o rabo Eu sou o Aquário e eu não sei nadar É verdade 15 Qualidade que você procura em um parceiro É Tem que ser alta Tem que usar óculos É Batom É Essa base E também Mas não se irrite A principal qualidade em um homem pra mim tem que ser uma pessoa divertida E tem que ter pegada 16 Frase favorita? A mente que se abre é uma nova ideia Nunca voltará ao seu tamanho original Albert Einstein Gente eu sou péssima de memória Eu jamais conseguiria memorizar uma frase assim de impacto Eu acho que a frase favorita dela é Faz uma massagem em mim Pelo menos é a frase que eu mais utilizo 17 Favorite act Ah eu gosto dele que faz o Thor Capitão América Homem de Ferro Gratas do Caribe todos do filme Até aquele velho feio E eu também gosto do Felipe Neto Eu gosto muito do Mario Freeman Secafro Eu também 18 Cor favorita? Pra roupa eu gosto muito de cinza Pra mulher eu gosto de todas Tô brincando só de Eu sempre gostei muito de preto e branco Só que no momento atual Eu tô gostando muito do vermelho Ninguém reparou né Viu como eu gosto? Nem deixei cair Pergunta número 19 Música ALTA Ou suave? Suave Alta 20 Pra onde você vai quando você está triste? Eu vou pra cama Eu vou no banheiro chorar escondido E eu fico coçando no meu nariz até ele sangrar Oh Não, eu nunca fico triste Eu sou um eterno feliz Eu sou um mursinho carinhoso Número 21 Quanto tempo você leva pra tomar banho? Esse número aqui é uma mentira Eu levo de 5 a 10 minutos Depende o... A hora que eu acordo E a hora que eu tenho o evento pra fazer O trabalho pra fotografar Eu levo 5 minutos É verdade Só que eu tomo uns 2 minutos por dia 3, 4... Ah, é delas por elas Quanto tempo você leva pra ficar pronto de manhã? 30 minutos 39 minutos Não sei, tudo depende das redes sociais Pergunta 23 Você já recebeu alguma briga física? Conta com a mulher? Não? Tá, então não Tu já esteve? Ah é, eu já levei uma garrafa aqui ó Uma vez tive um probleminha com uma pessoa e eu dei uma... A Alana já teve um caso de ciúmes E aí eu... E a culpa não foi minha Dei com o tripé na cabeça da menina Mas ela nem lembra porque ela tava muito bêbada Porque ela tá em coma 24 O que você gosta de uma pessoa? Gosto que a pessoa seja sincera, divertida, alegre Eu gosto de pessoas que sejam engraçadas, divertidas, entendeu? Eu tenho um amigo de 90 anos que ele toma cachaça comigo Quero dizer, ele toma cachaça e eu vejo Quero dizer... Pergunta número 25 Eu digo que você não gosta de uma pessoa Eu não gosto que a pessoa seja hipócrita E ostentem assim Eu sou muito rica Eu não gosto de pessoas assim, ruivas Que usam batom vermelho Que tem blogs Não, mentira, dessas eu gosto 26 A razão pela qual você entrou no Youtube A gente sempre teve vontade de se aproximar mais das pessoas Pelo Youtube Pra ensinar a nossa fotografia Mas a gente nunca teve uma direção assim Nunca teve ideia de como entrar Aí foi quando a Jana nos obrigou a fazer um canal Essa pessoa que eu falei anteriormente Muito E tem mais algumas pessoas que também sugeriram pra gente fazer o canal Mas a única que eu lembro agora é a Tiara É uma amiga nossa É uma amiga de infância minha Que a gente fotografou casamento no passado E quando ela viajou no vídeo da Jana Ela falou muito pra gente fazer o canal Entre outras fãs da Jana Que acompanham o canal da Jana E pediram pra gente criar o nosso próprio canal Pra não ficar parecendo o da Jana Que a Jana não nos aguenta mais É, então muito penetra E inclusive uma leitora que acompanha muito o trabalho da Jana E ela criou uma... É soluço Que é fera E ela criou até um fã-clube pra nós Olha que chique Shuelk and Erline FC Olhem lá no Instagram, sigam a gente Shuelk Fight Club Pergunta número 27 Medos Eu tenho muito medo de lagartixa Eu tenho medo de escuro Mentira 28 A última coisa que te fez chorar Eu? Não, não Filme que a gente assistiu ontem no cinema É Pergunta número 29 A última vez que você disse que amava alguém Agora é pouco Faz dois minutos Eu te amo 30 O significado por trás do seu nome YouTube YouTube? É o nome dele então É o meu nome porque o nosso site da nossa empresa já é meu nome As redes sociais são todos o meu nome E eu não teria porquê fazer uma coisa diferente Ficaria confuso 31 Último livro que você leu? Ah, é que eu gosto muito de ler E o último que eu li foi esse aqui Que é Os 3 É um livro muito legal É um suspense O último livro que eu li de cabeceira De lendo de cabo a rabo Porque as vezes eu pego uns livros e eu leio só onde eu quero O último livro que eu li inteiro foi a biografia do Sebastião Salgado Foi muito emocionante Eu me identifiquei muito com o livro E eu recomendo pra todo mundo Vale muito a pena 32 O livro que você está lendo atualmente Eu estou lendo A Mulher Silenciosa Só que eu meio que dei uma parada na metade Mas é muito legal também Também é um suspense porque a maioria dos livros que eu leio são suspenses E eu não estou lendo nenhum agora Mas eu vou começar a ler o Destrui-se Diário 33 Último show que você assistiu? É uma pergunta bem difícil porque a gente acaba assistindo muitos shows que a gente fotografa né Mas o último É, anteontem a gente fotografou o aniversário da nossa amiga que a gente já citou aqui, Ana Clara Então ela cantou junto com a banda Sorriso Maroto Acho que é Sorriso Maroto 34 A última pessoa que você falou Se não contar a gente foi o pintor que veio aqui em casa faz umas duas horas Que a gente está forçando pra fazer uma reforminha no nosso quarto 35 A relação entre você e a última pessoa que mandou uma mensagem Deixa eu abrir aqui A última mensagem que eu recebi foi da Tim E eu dei o spam Deixa eu ver no Whatsapp Vamos ver o que foi nessa A última mensagem que eu recebi no Whatsapp Tirando os grupos que chegam mensagens sem parar Foi do João Oliveira Que é irmão da Ana Clara Gente, quanto Ana Clara eu não sabia hoje Isso é uma premonição E antes dele foi a Jana Ela escreveu premonição 69 Uau Porque quando a gente foi no cinema ontem acabou a luz E era pra eles terem ido Mas não deu pra eles irem Daí eu falei que a macumba dela deu certo E deu porque acabou a luz no cinema Mas voltou depois Gente O filme começou uma hora atrasada Ai a gente ficou uma hora esperando Mas valeu a pena One fucking hour esperando 36 Essa é a minha favorita Comida favorita Todas Bego Massas, legumes e saladas E carnes vermelhas E peitos e frangos E peitos da velha Essa parte não é Eu gosto muito de saladas Batetinha chips Eu adoro comer com salada Eu gosto muito de caranguejo 37 Lugar que você quer visitar Londres Eu gostaria muito de conhecer o Japão Por ser uma cultura bem diferente Por ter comidas diferentes 38 O último lugar que você esteve Foi na casa da tua família 39 Você tem uma paquera? Não Eu tenho uma esposa E ela é muito brava Muitos bravas 40 A última vez que você beijou alguém Agora Pergunta número 41 A última vez que você foi Insultada Quando me chamaram de bicha E eu não sou bicha Eu sou uma quase Mulher Não, mas falando sério assim Não tem 42 Sabor favorito de doce Eu gosto do doce azedo Eu gosto dos churros Doce é uma droga 43 Quais os instrumentos que você toca? Profissionalmente nenhum Gente eu gostaria muito de saber tocar qualquer instrumento Mas eu não sei tocar nenhum 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 Ela só sabe cantar 44 Peça favorita de joia Eu gosto muito de anel Eu tenho esse aqui que o Max me deu Que ta escrito Max E esse aqui que é uma orelha de gatinho Que eu gosto muito Eu gosto de aliança né Vou falar o que 45 Último esporte que você jogou Além de levantamento de copo e cuspa à distância Eu acho que o último esporte que eu fiz foi carregar a minha sobrinha hoje no mercado Jogou futebol na praia Jogou futebol na praia Mas eu parecia um morto me rastejando depois de meia hora já Eu não tenho mais resistência Porque eu sou um ex magro Ex fumante E ex balarino E agora ele é um atual sedentário Gente eu sou péssima em todos os esportes Nunca pratiquei nenhum Inclusive na escola eu tinha muita dificuldade na educação física Porque como eu era muito ruim eu não queria fazer Mas eu já dancei balé e jazz E foram as ultimas coisas que eu fiz 46 Qual a ultima musica que você cantou? Eu cantei a do Felipe Castanhari E aquela do McDonald's Pô na verdade a gente canta ela o dia inteiro hoje Que não é uma musica Ah é uma musica né Um menosprezo Também do menino Procura no canal dele É pedindo comida do McDonald's cantando Um negocio assim E parece uma musica de verdade É uma musica de verdade Música 47 Frase mais engraçada que já ouviu alguém falar para dar em cima de outra pessoa Não sou carro Mas sou para ti 48 Alguma vez você já usou? Usou o que? Tóxico Maquiagem? Hoje Eu não Você também? Você passou meu batom quando você tirou da minha boca Tá E a última vez que eu usei gilete Faz tempo Mas é que eu estou preparando essa barba para uma tag Que talvez dê certo Otto você está em curso Prepare-se 49 A última vez que você saiu com alguém? Hoje Hoje Com ela e com a nossa sobrinha A gente foi no mercado, no hospital, ver um tio meu e... Vamos para casa 50 Quem deve responder a estas perguntas a seguir? É algo bem difícil porque a gente só conhece a Jana de Youtuber Mas... Vamos lançar Você pode responder aqui embaixo Você pode responder aqui E vamos lançar para que quem sabe o PC Siqueira assista o nosso vídeo Vai que... A Kéfera também Vai que ela assista Ou não O Felipe Siqueira ou o PC Neto Então é isso O vídeo de hoje foi esse A gente foi obrigado a fazer de novo Coisa de fazer tags Essas coisas assim de pão de batata Mas a gente acha bem divertido É, tão divertido quanto editar E não dormir E é isso Curtam o nosso vídeo se você gostou As nossas redes sociais, nossos sites Esses blogs Esses blogs Esses blogs estão aqui embaixo É só você usar o seu PS Top para fazer isso Como diria a nossa antiga Que é a mistura do laptop com o PSD E aquela coisa de sempre Curta, compartilhe, siga no Twitter Bate palma Ah, e para as pessoas que pediram para ver a nossa coleção de câmeras Tem algumas aqui Outro dia a gente mostra um pouquinho melhor Tchau